Você foi a coisa mais linda Você foi um caso a parte por ser diferente Você foi a minha história que eu nem terminei Esta fúria que ainda ataca o meu coração Que arranca de mim toda razão Ainda amarga tanto em minha boca Esta fúria que às vezes me arrasta por aí Uma fera machucada sem dormir Amiga, isto é saudade louca Amiga, isto é saudade louca Você foi a dor sozinha da minha canção Você foi aquela canção que eu sempre cantei Você é a voz que me chama na chuva no ventre Você foi aquele momento melhor que passei Esta fúria que ainda ataca o meu coração Que arranca de mim toda razão Ainda amarga tanto em minha boca Esta fúria que às vezes me arrasta por aí Uma fera machucada sem dormir Amiga, isto é saudade louca 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 Você foi a coisa mais linda Que me aconteceu Teo melhor Amiga, isto é saudade louca Amiga, isto é saudade louca patrons de techniques